ó sem querer achamos mais um ponto de observação da torre e reparem que não há nenhum prédio baixinho é tudo prédio alto olha aqui é o centro né aí aqui também aí pra lá já não é tanto alto depois de tanta chuva o céu abriu por uns instantes pelo menos viemos aqui na piscina mostrar o que que é famoso nas condomínio essa piscina aqui ó que a borda dela ali ó tem essa vista da cidade antes de entrar ali na piscina vamos mostrar daqui ó como que é ó a gente andou lá as torres gêmeas famosas ali tem outra torre grandona também aquele lá é o prédio mais alto da cidade e aqui ó nosso bairro nativo mas